Pois bem senhores, estamos aqui de volta com guitarra, com cerveja Pra quem estava com saudades, vamos voltando devagarzinho Aqui em nova locação, vamos dizer assim Numa outra pousada aqui, mais perto do mar, com mais luz Mas com a mesma vibe de sempre Aqui a gente vai falar nesse episódio a respeito do Vox Stomp Lab É uma série de pequenas pedaleiras em formato Na série não, são dois só, três na verdade Um pra baixo, dois pra guitarra, sendo que um deles tem um pedal de expressão Isso aqui não é, pra você que não conhece ainda o guitarra com cerveja Isso aqui não será um review, propriamente dito Não será também uma demonstração desse pedal Eu vou apenas conversar com vocês Explicar porque eu comprei esse trem aqui pra tocar blues Não é assim tão esperado, não é assim algo dentro da nossa cultura bluseira Não é isso? Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse Vox Stomp Lab Fica por aí que vai ser bacana Vamos embora? Pois bem, lembro ao senhor que já conhece o canal Que isso aqui não é uma conversa de especialista A intenção aqui não é fazer um review técnico Quem fala aqui com vocês é uma pessoa como vocês Que gosta de tocar guitarra, que compra equipamentos Que entende um pouquinho desse trem aqui Mas é conversa de boteco Se você precisar de informações mais técnicas Não deixe de ligar pro seu professor de natação Pra sua professora de balé Liga pra sua mãe também Pra saber se pode ouvir o que esgordo que ele tá falando ou não pode E vamos embora pra mais um Guitarra com cerveja Peço sempre pra você não deixar de assistir os vídeos mais antigos Pra gente manter essa conversa sempre ativa É bem importante E todas aquelas frescuras de youtuber, né Se você gostar do canal, assina aí Like se dá se quiser Mas assina o canal pra gente manter contato aí Tá bom? Então vamos lá Vox Stomp Lab Certo? A grosso modo É uma pedaleira De baixo custo Certo? Coloca aqui pra não ter reflexo É uma pedaleira de baixo custo Eu comprei na faixa de 600 reais Aí ali pelo Mercado Livre Na verdade eu paguei um pouquinho menos Que eu consegui comprar uma semi nova Como não era a minha prioridade Tá bacana Certo? 600 reais você compra Uma pedaleira que tem aqui em torno De 120 canais de presets Sendo 20 seus 20 pro usuário E o resto de sons já Presets Pré-moldados aqui Pra você usar prontinho Os sons são muito bacanas Tá? Então antes eu começar Eu não vou começar e dizer que a pedaleira Tem alguma coisa simples Todo mundo sabe como é Eu vou falar aqui das minhas impressões Primeiro o porquê De ter comprado Essa bichinha aqui Quando por exemplo Poderia ter juntado um pouquinho mais de grande E ter comprado Uma pedaleira já um pouco Mais completa Talvez a da Moore Não é isso? A GE200 E qual porquê a opção? Bom, a minha opção Pelo Stomp Lab Segue provavelmente A opção de marketing De quem projetou Esse equipamento Porque pelo tamanhozinho dele Ele se encaixa Com um elemento ali Na minha No meu pedal board Junto com os outros pedais Que eu já tenho Explicando Eu tenho Eu uso muito pouco pedal Pra tocar guitarra Os meus pedais São pedais funcionais Pra uma situação De eu precisar tocar Mais baixo Então eu uso Alguns pedais Que me facilitam Simular Um amplificador Alto Com volume mais baixo E também pra tocar Em linha Em algumas situações De bar muito pequeno Que é necessário Realmente a gente Se vale muito Desse recurso Funciona melhor Do que usar Um amplificador valvulado Certo? São situações atípicas Não é a situação Que a gente quer Quando vai tocar blues Mas a gente é obrigado A aprender a trabalhar assim Pra ter mais espaço Pra gente conseguir Trabalhar nessa realidade Que eu acho Que a maioria Das cidades vai ter E que você não pode Sair pondo som alto A torta e a direita Certo? Então o que acontece O Stomp Lab Ele se encaixa Ele funciona Como Muito parecido Com o conceito Que a Digitec Já tinha feito Que é o Element Que seria Uma pedaleira Que se encaixa Mais ou menos O tamanho De um pedal Grandinho Então você bota No meio ali Pra mim É interessante Porque ele vai ter Aqui em torno de 100 Eu vou Colocar o número Direitinho pra você De quantas são Mas em torno de 100 efeitos Ele tem simulações De amplificador Ele tem simulações De falante São bons Eu prefiro As que eu já uso Aquela que eu já coloquei Aqui no pedal Já coloquei Aqui no canal Algumas vezes American Sound Da Joel Para simular O amplificador E eu já uso O Digitec Cab Driver Para simular O falante Porque ele usa Impulse Response Então eu não precisaria Na verdade De uma pedaleira Que simulasse isso Muito bem Mas a Vox Mas a Vox faz isso Muito bem sim Os estímulos São legais Eles funcionam Pra você Que está preocupado Aí Puxa Mas será que tem O mesmo som De um pedal De verdade Tem É tranquilo O som Então é claro É claro que é Uma ilusão A gente está falando Aqui de uma Simulação digital Desses pedais Mas é uma simulação Muito boa Funciona muito bem Eu acho que Especialmente Se você vai trabalhar Usando Amplificador Valvulado Ou você já vai usar De qualquer maneira Uma simulação Pra jogar Pra tocar em linha O resultado Vai ser muito positivo Não tem porque Você se preocupar Com isso Eu estou misturando No mesmo pedal board Três pedais Um clone Do Tube Screamer O pedal crunch Da AMG Que seria um pedal De boutique E esse Esse trequinho Aqui fica no caminho Dos dois Pondo alguma distorção Que eu preciso Colocando alguma simulação Que eu precise Colocando toda a parte De modulações Eu tirei da minha pedaleira Os pedais de modulação Ela faz muito bem Essa parte de modulação Geralmente pedaleiras Na questão de modulação Elas são muito boas Funcionam muito bem Essa aqui não é uma exceção Nesse caso Então Com isso eu tenho aqui Dentro do meu pedal board Com menos pedais Eu tenho Dentro dessa Pedaleira Uma série de recursos Que eu Não vou precisar comprar Outros pedais Então por exemplo Toda parte de pedais Que eu usaria menos Ou que eu não usaria Ou que eu só vou usar Pra uma questão Mais experimental Quando eu quiser testar Alguma brincadeira Se ela Um alto ar Um fuzz tecno Um Octave fuzz Esse tipo de coisa Tem tudo aqui O som é muito bom Pra gente que toca blues Pelo histórico Da própria vox Que tá relacionado A British Invasion Que tá relacionado Também às bandas de blues Dos anos 60 De Londres Então ela tem Os timbres que ela colocou Aqui com presets Tem uma sessão de blues Que atende muito bem A timbres como A Eric Clapton Coisas estilo Clapton Inclusive tem a simulação De acústico Bacana Que funciona pra fazer Um slidezinho Na simulação de violão Você tem aqui Uma sonoridade mais eletrônica Que pode ser divertido Se eu tocar uma coisa Como por exemplo Eu gosto do Gary Neumann Gary Neumann Que é um cara do rock'n'roll E que experimentou Com sonoridades etéreas E tudo mais Você consegue tirar Com essa pedaleirazinha aqui Simplesinha Tá Então tem coisas interessantes Como que funciona Colocando isso aqui Dentro da sua pedaleira Ela funciona com 9Vzinho normal Então ela não vem Ela já vem pensando Nessa função mesmo Então ela não vem Com a fonte Você vai colocar lá Na sua pedaleira Usar a sua fonte Que você já usa Com seus pedais A limitação que ela vai ter É que ela precisa De 3MA Certo 300MA De 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 energia Certo Então é uma coisa Que realmente Vai sugar Dos seus outros pedais Você vai ter que escolher Você vai colocar ali Se você tiver Uma fonte ali De até Uma fonte De até 1A Por exemplo Você não vai Você vai ter que escolher O que você vai deixar Na sua pedaleira Dependendo se você usar Muita coisa Certo Um problema Que eu identifiquei É que ela dá ruído Ela vai dar loop Se você ligar Com alguns outros Pedais digitais No meu caso Eu tenho de pedal digital Eu tenho ela E tenho o cab driver Então quando eu ligo Os dois juntos Na mesma fonte Eu tenho ruído Um ruído Certo Chatinho Mas não é Algo que te impeça Em algumas situações Em outras situações Em situação mais profissional Naturalmente Você não vai deixar Isso acontecer Você vai ligar Numa fonte separadinha Ou você não liga Né No meu caso É um pedal Que eu posso optar Quando eu vou ligar Em linha Eu posso usar só ela Inclusive Ela funciona muito bem Com a simulação De falante Para uma coisa Que me exija menos Que não tem que ser Uma coisa fabulosamente Perfeita Está resolvidíssimo Certo Os timbres de simulação Delas são bacanas Também para a simulação De falante Então Nesse caso Eu não uso cab driver Quando eu uso ela Ligado para tocar No válvulo ladrão Acabou-se Não me apresenta Maiores ruídos Maiores problemas Dentro da pedaleira Será que ela vai ter Ela vai comer Alguma parte do sinal Eu vou ter queda de sinal Provavelmente Ou queda Enfim É uma pedaleira Não é uma coisa To bypass Agora Eu acredito Pela minha experiência Que não muda muito Na realidade Quer dizer Aumenta um pouquinho O teu captador Baixa um pouquinho Não sei Realmente não senti Diferença Brutal Não senti diferença Que a gente possa Realmente levar Em consideração Para optar Por usar Esse tipo de recurso Certo Então Ela me serve Nesse sentido Eu acho que Para a gente Que está Eu quero Eu gosto sempre De lembrar Quando eu falo Do uso Desse tipo de recurso Certo Para tocar blues Para a gente Que vem de uma cultura Que é muito mais Conectada com as raízes É muito mais conectada Com a coisa Roots Conectada com a coisa Vintage Né Eu Sempre tenho que lembrar Que o blues Tem por característica Principal a inovação Tudo que a gente Houve do blues Hoje em dia São coisas que Para a época Eram inovações Você usar aquele tipo De distorção Ou até o blues rock Que veio depois A maneira como se usou A guitarra Tudo são inovações São passos à frente Da maneira que se usava Esses instrumentos Então eu não vejo Então eu não vejo Porque hoje em dia A gente deve se limitar E não utilizar Esse tipo de recurso Certo Algumas críticas Que eu posso fazer Isso aqui São críticas Eu acho bestas Só para a gente Encher linguiça Aqui na verdade Porque funciona muito bem É bacana Os timbres São muito bons Tanto os presets Que funcionam muito bem Quanto a questão Do uso Que você pode fazer De seus próprios timbres Certo Uma das maneiras Que você pode encarar Isso aqui É simplesmente Que você tem Vários pedais Aqui que você pode usar E você pode usar Um pedalzinho Só aqui dentro Enquanto você Continua usando o resto Da maneira que você quiser É um recurso a mais É um recurso a mais Que eu acho Muito positivo Pelo preço Certo Para quem está acostumado A usar esse tipo de pedaleira É a pedaleira pequena A opção De se fazer um produto Como esse aqui Que vai se encaixar Dentro da sua Pedalboard Então ele vai ter que abrir mão De algumas facilidades Primeira coisa Tem um lado estético Eu acho que houve uma opção De não se ter Por exemplo Um grande Uma grande tela Aqui para você enxergar O que está fazendo Até para ele ficar caladinho Como se fosse um pedalzinho Ali mesmo Para passar Esteticamente No seu pedalboard Como um pedal Vintage Alguma coisa assim A estética é vintage Tem toda a estética Nos amplificadores Vox Então para isso Se abrir mão Por exemplo Disso que eu estou dizendo Você não tem aqui Um grande recurso Para você saber O que você está fazendo Que pedal que você está Como é que você Programar isso Mas por outro lado Eu acho que as soluções Que foram usadas Para que você Consiga identificar isso Consiga trabalhar com isso Se você ler o manual direitinho São tranquilíssimas Facílimas Para quem vem Da coisa mais antiga Como eu Que já teve Que usar muito equipamento Levando a sério Que era assim Que se fazia Aperta um botãozinho Clica duas vezes no outro Para ver não sei o que Esse tipo de coisa Menos Menos facilitada Que existia Que existia nos anos 70 80 Ah bicho Isso aqui é tranquilíssimo Eu aprendi Li o manual rapidinho Não tive dificuldade nenhuma Na questão de Fazer os meus próprios timbres E gravar Tá Mas essa seria Uma crítica interessante A ser feita É que eu acho Que faz parte Do conceito Do próprio produto Tá bom E você aprende rapidinho Sim E se você não vai ficar Usando mil recursos Como é o caso Da gente que vai tocar Blues Você não precisa De muita coisa Para você Se identificar Aqui Tá Um outro ponto Importante Que realmente Você vai entender Aqui O afinador Que tem aqui dentro Não achei É mais um quebra galho É mais para dizer Que tem Realmente Ele tem muito pouco De monitoração São duas luzinhas Aqui Certo E você sabe Quando ela está no meio E você mais ou menos Identifica que não está afinado Tudo bem Como um recurso Extra Funciona É um afinador exato Só que realmente Não dá Eu prefiro usar Um afinador externo Tá bom Aí vai de cada um Numa necessidade extra Funciona Já Afinei muito a guitarra Por ele Tudo ok Dá para afinar Certo E também O que a gente tem De espaço Aqui para você salvar Os seus próprios timbres São só 20 slots Tá Ou seja Você pode gravar 20 sons Seus Para mim É suficientíssimo Certo É mais do que eu estou usando Eu uso 4 ou 5 sons No máximo Como eu falei São situações De você gravar É É Coisa Recursos adicionais Do que eu já estou usando Lembre-se que o conceito dela Está dentro do seu pedal board Portanto As variações que eu tenho Na verdade são Desses 20 Eu uso uns 4 ali Para colocar só um pedal Que eu quero acrescentar Em algum momento E outros que eu tenho Um timbre mais completo Também nada demais Vale a pena Você Planejar direitinho A ordem Que você vai colocar Esses sons aqui Para você Tranquilo E no mais Os próprios presets Eles são muito legais Porque você fala É um som preset Já veio pronto Todo mundo usa igual Não é igual Porque a sua guitarra É a sua guitarra Então ela vai soar diferente A partir desse preset São presets muito conectados Como eu já falei antes Muito conectados Com essa era mais vintage Do rock'n'roll Muito bem sacados Com todo o histórico Que a Vox tem Não é um O tipo de Multi-efeitos Mais ligado O que seria natural Mais ligado Ao pessoal do heavy metal Por exemplo Não é o caso Há uma preferência clara Na maioria dos timbres Aqui Já de preset Para aquela coisa clássica Que a gente busca Certo? Então vai se ajustar Muito para você Que gosta de um valvulado Que gosta Da coisa mais vintage É tranquilíssimo Tá certo? A opção Que vem com pedal de expressão Eu não quis Porque eu não uso O A Certo? Não costumo usar pedal de expressão Como regra Então não haveria por que eu ter Esse bichinho aqui também Então fica aí Essas são as minhas impressões Se você tiver alguma pergunta A fazer sobre Essa mini pedaleira aqui Você me faça Tá? E a gente vai conversando Sobre isso Acho que está tudo explicado Mais ou menos Vamos embora então Valeu!